E isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês 10 jogos da nova PS Plus Isso mesmo, 10 jogos co-op da nova assinatura da PS Plus Não seria um top 10, mas sim 10 sugestões de jogos cooperativos para você jogar com seu amigo, seja de forma local ou online E que estão inclusos ou na assinatura extra ou na deluxe Lembrando que todos que estão na extra, consequentemente, estão também na deluxe Então sem mais enrolação, vamos nessa para as sugestões E a nossa lista começa com um jogo para toda a família, Overcooked 2 Lançado em 2018, conta com campanha aproximada de 10 horas de gameplay E a sua versão de Playstation 4 está disponível no catálogo extra e consequentemente deluxe da nova PS Plus O gênero é de aventura com muito bom humor, isso mesmo E conta com co-op local e online de até 4 players Nine Monkeys of Shaolin Nine Monkeys of Shaolin É disponível para o catálogo extra e deluxe Conta com co-op local e online de até 2 players E o gênero é um beat'n'up de artes marciais Mágica 2 Lançado em 2015, a sua campanha é estimada em 10 horas e meia E a sua versão de Playstation 4 também está disponível no catálogo extra e deluxe Do gênero de ação e aventura com elementos de RPG O game conta com campanha local e online de até 4 players Sounds like a vampire, not a vampire, not a vampire, look, a horsefire, not a... Ah, ew, no, give me that... That's in my death Shut up! Bell casting Death Co-op For you Eu sou um vampiro, não sou um vampiro, sou um vampiro Zombie Army 4 Lançado em 2020 com campanha estimada de 17 horas e meia O jogo é do gênero de ação e tiro com pitadas de suspense e terror E a sua versão de Playstation 4 está disponível no catálogo extra e consequentemente deluxe da nova PS Plus O game conta com co-op online, infelizmente não tem co-op local de até 4 players Victor Vran foi lançado em 2017 e eu já trouxe para vocês gameplay do jogo Também consta no catálogo extra e deluxe a sua versão de Playstation 4 É um jogo que lembra ali aquela pegada do game Diablo com aquela visão superior Também do gênero de ação e aventura com elementos de RPG Conta com co-op local de até 2 players e online até 4 players How to Survive 2 Lançado em 2017 do gênero de sobrevivência mas com câmera em terceira pessoa Campanha estimada de 30 horas de gameplay e a sua versão de Playstation 4 consta no catálogo extra e deluxe O game conta com co-op local e online de até 4 players Trine 4 Eu sou fã da franquia Trine Todos eles para mim são sensacionais Mas esse daqui lançado em 2019 O último da franquia até o momento que estou gravando esse vídeo Com campanha estimada de 11 horas do gênero de Puzzle Um game de plataforma com muitos puzzles a resolver A sua versão de Playstation 4 está disponível no catálogo extra e deluxe da nova PS Plus E conta com co-op local e online de até 4 players Tom Clancy's The Division Lançado em 2016 E esse daqui joguei muito ele Até a buscar a sua platina A campanha desse game só a sua história principal gira em torno de 25 horas Mas com extras facilmente passa de 40 horas de gameplay E a sua versão de Playstation 4 também está disponível para o catálogo extra e deluxe da nova assinatura da Plus Um game do gênero de ação e tiro O jogo conta com co-op online até 4 players Mas há uma coisa que nós sabemos Mas há uma coisa que nós sabemos Não há nenhuma esperança para o amanhã Se nós não lutamos para o dia Mais um jogo para toda a família Total Relatable Delivery Service Um jogo onde você realiza algumas entregas No melhor estilo Human Fall Flat O jogo foi lançado em 2020 Com campanha estimada de 7 horas E a sua versão de Playstation 4 se encontra disponível no catálogo extra e deluxe O jogo conta com co-op online e co-op local de até 4 players E fechando essa lista de sugestões Darksiders Genesis Lançado em 2020 Com campanha estimada de 19 a 20 horas de gameplay A sua versão de Playstation 4 também se encontra disponível no catálogo extra e deluxe Do gênero de ação e aventura com elementos de RPG E o jogo conta com co-op local e online até 2 players Bem galera, essas são as 10 primeiras sugestões de jogos co-op online e local para vocês Em breve trago mais novidades aí de top 10 RPG Top 10 jogos de sobrevivência Vamos ver Se curtiu, não esquece de deixar aquele like Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu e fui galera Tchau 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 Tchau